Olá pessoal, sou Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo um super dica aqui para vocês, desta feita com refrigerador Electrolux modelo DFW35. Pessoal, esse aparelho aqui eu estou fazendo uma cirurgia nele. Estão vendo aqui os cânticos dos galos? Estou fazendo a cirurgia aqui pessoal. Vocês estão vendo esse tubo que eu acabei inserindo aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte, esse aparelho está com vazamento na linha de sucção. A linha de sucção desse aparelho é embutida pessoal, sai aqui embaixo e está com vazamento. E o que é que a gente faz nessa situação? Para substituir o tubo da linha de sucção, a gente é obrigado também a substituir o tubo capilar. Então o que foi que eu acabei fazendo aqui? Fiz um furo daqui de baixo para cima, esse furo está saindo aqui na parte superior, está vendo aqui, olha, junto com o tubo capilar, o tubo capilar sempre ligadinho à linha de sucção, tá? Seria melhor, mais eficiente se eu colocasse ele por dentro do tubo, usando um tubo 516, mas nesse caso aqui eu estou usando um tubo de um quarto com capilar ligadinho nele pessoal. Então vou usar o tubo da linha de sucção com a isolação por detrás aqui do condensador e ligá-lo no compressor ali embaixo, tá? Para não dar perda no equipamento do cliente. Então se de repente você está com um refrigerador que deu vazamento tanto no tubo capilar como na linha de sucção, você pode estar fazendo isso aqui. Normalmente nesse tipo de aparelho eu uso a união com a anilha. Eu corto esses locre aqui, tá vendo? Em algumas situações até dá vazamento no locre, eu corto o locre e coloco a união com a anilha. Mas o locre aqui não está com vazamento, eu pressurizei o evaporador e vi que o mesmo está ok. Então com o evaporador afastado, consegui fazer a solda aqui mesmo, tá? No local, soldei aqui, olha, o tubo capilar acabei até enchendo aqui por conta do calor, tá? Mas se de repente você não sentir segurança, pode colocar um pano molhado aqui, alguma chapinha para não estar derretendo a parte interna do gabinete. Então vou jogar tudo aqui para dentro, vou montar o evaporador, tá? Prendê-lo, vou jogar o tubo aqui na linha de sucção e assim que estiver pronto, eu mostro para vocês, pessoal. Então, pessoal, mais uma parte do vídeo aqui, tá? Já sentei o evaporador no lugar, já fiz ligação de bimetal, fusível térmico mais resistência, tá aqui, olha, e já pus a massa de calafetar isolando o tubo capilar, isolando os locres, tá? Da maresia, da corrosão, do zinabre. Sempre bom estar utilizando massa de calafetar nesse ponto. E se de repente você pegou algum aparelho que você retirou, é muito importante pôr de volta, tá, pessoal? Essa massa, ela já estava aqui no local, tá? Eu apenas retirei e coloquei de novo e vamos dar para o segmento aqui. Vou colocar a capa traseira junto com o ventilador e agora vou trabalhar atrás do aparelho. Voltamos já! Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora a conclusão do serviço. Dá para ver a levezinha camada de vapor aí, olha, aparelho gelando direitinho. Agora vou mostrar aqui a vocês atrás como ficou o tubo da linha de sucção. Então, tá vendo aqui? Desci pelo lado direito do condensador, chegando até o compressor. Pessoal, todos os aparelhos que eu pego, que tem esse subcondensador aqui dentro do reservatório, já troco. Eu pego, monto uma serpentina espiral com tubo de 1 quarto, desligo a serpentina que está, que é um tubo 316 e jogo o tubo de 1 quarto aqui dentro, tá? Que nem vocês podem ver, substituir o fio do secador. O tubo capilar eu usei todinho. Eu faço essa espiral aqui. É um capilar 036, tá? E problema resolvido. O aparelho do cliente está funcionando. É só deixar aqui no teste agora, tá? Então, se de repente você pega um aparelho aí que está com vazamento na linha de sucção ou no tubo capilar, você pode estar fazendo desse jeito aqui. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Regeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.